Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que você já fez? Agora, a gente está indo embora. O que você já fez? Sim, eu estou indo embora. O que? Eu tenho um trabalho de você. Mas você está falando do meu coração? Oi, eu tenho filhos! Eu estou falando do meu coração. Eu estou fazendo o meu coração. Eu não estou fazendo isso. Então a gente se perguntou para tudo. Eu estou fazendo isso. Eu não tenho nada disso Não tenho nada Batei Tu não quer dizer Não sei Olha a voz A voz Eu não posso dizer Não tenho nada Para você Para você Não saia. Puta som... Aita-se, por que a gente me matou! Aita-se! Não se me disse que eles me matou. Não se me deixaram! Mas se me diz, tá? Tomei. Send-me, vai! Ok. Oh, abinus! Ah,30! Você já está fazendo um trabalho? Por quê? Eu acho que é um trabalho que você está fazendo. Você pode continuar com a trabalho. Eu não vou fazer isso. Por quê? Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Ok, então você não sabe o que está acontecendo. Você está fazendo isso. Você tem que fazer isso. Você não pode fazer isso? Eu não tenho que fazer isso. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 e que não posso dizer assim que eu estarei para 분들ir oualling-se eu não sei a pena Você não merece Conservarias, mas não merece Ele fala que algumas fitas você conhece Você conhece seus amigos e eu 유� willkommen e qual é você conhece você Meuk cellos ratadistais eu temayı não Clube, cc... Não, você não se esquece? Como você não esquece? Você sabe que ele foi triste, mas ele vai te dar algo praить. Mas ele vai te dar cazada? Você sabe que isso não vai te dar certo? Vamos ver como você deve do que? Não viste. Não viste o que acontece. Quer dizer, você deve ter muito. Só bem. Você acha que não as isso está explicando. E heu seu amigo. Você te sente o medo? Vocês não estão tão ingestidos. Você tem uma coisa de isso. Você tem uma coisa que apanharam como você tem uma opinião, suas suas opiniões, seu dinheiro e seus lucros. O que é? Que morreu. Não morreu, que morreu. Pelo menos que você não tenha saudável. Agora, eu tenho no coração e o amor de Deus. Você não tem que me fazer isso. Você não tem que me fazer isso. Você não tem que fazer isso. Você não tem que me fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Não, 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 não! Não, não, não! Amém. 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 Amém.